Agora sim, salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no Natal... Mas se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nada e obviamente aproveita que Black, mano, Black da Fiber, Black Fiber, e cupomzinho especial e de todo, bota o que é Rafa Nunes 20, ou seja, né, o bagulho já tá com desconto, botou o 20 ali, vocês já sabem, né, não esquece, só até o final de novembro, depois volta o cupomzinho normal, mas aproveita, gente, assim, ó, garante, ó, aproveitando aqui, ó, garante o Natal de vocês, o Natal da sua família com o bagulho da Fiber, porque o melhor preço até agora, seu talo! Dito isso, pessoal, não esquece também de seguir a gente no Instagram, aparecendo aqui, ó, Fiber.oficial e arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Segue, tem muito conteúdo, muitos stories, eu apareço toda semana falando dos produtos da Fiber, que são maravilhosos, eu usando na academia, mostrando pra vocês, então, lançando a braba, né, então não esquece, segue a gente lá. E agora, sem mais relação, vou falar somente nesse vídeo da Black Fiber, porque o negócio tá sensacional, então, partiu pro vídeo! Bom, pessoal, hoje o Rafa vai falar simplesmente da Black Fiber, né, a Black Friday da Fiber, é a Black Fiber, né, vocês vão entender se eu falar isso, tá, pelo amor de Deus. Enfim, o site tá recheado de promoção e eu vou falar das principais coisas que o Rafa Nunes ama e divulga pra vocês, só, quase, como se fosse minha marca, tá ligado? Porque o negócio é muito bom, velho. Então, vamos pro site da Fiber. Uou, simplesmente, a gente de cara já dá aqui, mano, Black Fiber, sua chance de ter mais qualidade de vida, sua chance de potencializar seu treino, Battlefield Ultra. Fiz o videozinho aqui, cara, assiste, é muito confortável, eu quero preto, mano, cara, eu usei direto, vai sair um review, mas ele tá preto, zote, o meu branquinho tá preto, velho. Também só usei ele, mano, não usei nem a sapatilha mais, usei só ele, uma delícia. Vamos ver aqui, ó, já, o Battlefield, ai, oh my goodness, recomendo, tá, beleza, 469, lembrando, né, cuponzinho do Rafa dá 20% de desconto, né. Cara, o meu número foi 38, eu calcei 38, então deu certinho. Vamos fazer um combo gostoso? Eu vou pegar aqui, ó, cor preta, tamanho 38, eu quero isso aí, ó, de Natal, ó, por favor, tá, por favor. Cara, eu vou fazer um kitzão brabo, assim, ó, kitzão que o Rafão gostaria de ter, tá, mano? Mas vamos aproveitar as promoções também, né, ô, 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 Rafael, te liga. Cara, eu vou fazer assim, ó, vamos, 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 vamos por partes, né, mano? Vou fazer o treino, o pós-treino e também, né, pra ir pra academia, aquela coisa, né, beleza. Pra ir até a academia, eu vou com estilo, né, mano? Eu vou pegar nosso Fly Recover, Fly Recover, modelinho todo cinza que o Rafão não tem, isso aqui é top. Rafão quer isso aí, ó, fica dico. Vamos lá, pegar o tamanho 38, adicionar no carrinho, beleza? Vamos adicionar no carrinho pra aproveitar que tá com a Black Fiber, né, mano? Vamos lá, ó, lindo demais esse todo cinza, Rafão tem o todo preto, maravilhoso também, mas o todo cinza me ganha. Eu quero fazer a coleção, mano, tudo da Fiber, deixa aqui, ó, uma, até uma boa dica, mano, ó. Fiber aqui, ó, bonitinho, deixar os tênis ali, uma plaquinha vermelha escrito Fiber. Fica a dica, fica a dica, moleque, você tá maluco? Vamos lá nas promoções, né, mano, ó. Vou botar uma sapatilha também, vou botar assim, ó, uns 3G de treino pra gente revezar, tá, mano? Vou botar aqui, ó, uma sapatilha, vou pegar a cor que eu não tenho, né? Eu tenho a preta, a que o Rafão mais usa, eu vou pegar essa, deixa eu ver aqui, cinza, azul, azul tá legal, mano. Até essa lilac tá legal. Vou pegar essa aqui, ó, não, deixa eu pensar. Cinza com preto, vou na cinza com preto, tamanho, cadê aqui, ó, 38, 39, adicionei o carrinho. Vou adicionar outra também, azul. Cara, mas essa aqui tá muito linda, velho, muito, ó, o cúrpura, nossa. Então, vamos na toda azul, 38, 39, vou adicionar duas, como eu falei, eu adicionei o Barrefoot pra também treinar, tá? Então, temos aí três dias de treino, um tênis pra chegar até a academia, bonitamente. Obviamente, Octomax Grip pra ter o dia de, aqui, ó, treino de braço gostoso pra não machucar as mãozinhas, né? Tecnologia, né, do Octomax Grip, gostoso demais, papai. Vou botar aqui, ó, adicionar, eu não tenho a cor branca, a clear, né, a branquinha, transparente. Vou botar essa aqui também, eu achei sensacional, eu tenho a preta, né? Que mais, que mais? Não, eu vou fazer o combo, eu falei pra vocês que ia fazer o combo gostoso, papai. Ó a tecnologia aqui, ó, como assim, ah, Rafa, eu quero ir outro dia, vou... Não, vou botar essa aqui, ó, pra ir pra academia, mano. Falando que eu tô montando o combo perfeito pra, no mínimo, uns três dias. 3G, vou botar duas aqui, ó, ah, mano, tá barato, né? Pô, já tá em promoção, vou botar o meu cupom depois, vocês vão ver, mano, A mágica acontecer. Mano, essa mochila aqui, cara, a Rafa não quer, mano. Tudo eu quero, né, mano, mochila grande, cyclo... É cyclo, né? Cyclofiber, mano, coisa linda, mano. Já tô imaginando o Rafa treinando aqui, ó. Bota nas costas, ó. Você tá maluco, pai. Aí sim, vamos lá, mano, adicionar uma. E eu queria uma shoulder bag, o dia que o Rafa já vai... Já vai trajado pra treinar. Shoulder bagzinha, aqui, ó, tá até aqui, mano. Achei sensacional, mano. Tem a azul, olha que legal, a vermelhinha. Ah, mano, eu queria a pretinha. Tá, mas vamos lá, mano. A preta, no momento, não tem, né? Eu vou pegar a azulzinha. Deixa eu ver se eu vou de azul. Aqui a vermelha tá... Vou de azul, mano. Vou de azul, grêmio, aqui é o grêmio. Vou de azulzinha. Gostaria da preta? No momento, não tem. Vou botar azul. Gostosa. Na verdade, todas são bonitas. Eu gostaria de ter todas, né, mano? Mas vamos lá pra realidade fática. Cara, eu acho que eu montei o combo dos deuses aqui, velho. Deixa eu ver se falta... Falta a mim mais alguma coisa. Eu acredito que eu montei o combo divino, velho. Pra mim, tá? Pra mim, eu acredito... Eu botaria, tá? Assim, ó. Vai lá pro Rafão. Essa aqui, ó. O Ecoa Slim Branquinho, tá? Seu branquinho é lindo demais. Vocês não conhecem ainda. Se quem não viu, vai ver meu vídeo, velho. Tá aqui, ó. Deu. Fiz um combo 3G de treino, tá? Rafa, mas eu gosto de meia. Mano, é só você vir em Vral, mano. Também tá com um cuponzinho de desconto. Meia infra que o Rafão trouxe aqui no canal. Sensacional. Vamos pegar uma de compressão. Não sei, mano. O que vocês estão pensando aí? Tem um combozinho aqui, ó. Kit, ó. Já era. Três, ó. Três. Gostoso. Vou pegar... Vamos, deixa eu ver. Eu tô pensando, mano. Tô pensando. Essa aqui é bonita também. Ah, é difícil, gente. Olha. Tô no curto. Beleza. Vou aqui, ó. No cano curto. Vou pegar uma verde limão. 37,39. Vou adicionar. Aproveita aqui na promoção, mano. E deu, mano. Ganhamos frete grátis. Vamos ver o nosso carrinho, velho. O negócio tá absurdo. Tá absurdo. Eu fico louco, mano. Porque assim, ó. Tá em promoção. Black das Black, moleque, ó. Botamos kit. Eu falei que ia fazer um kitzão pra três dias, tá? Mano, óbvio. O Rafão tá crazy, mano. Eu sou assim, ó. Você tá maluco, mano. Parcelado. Eu compro até a lua. Como diria. Parcelado. Eu compro até a lua. De vida por de vida. Essa fase é mais uma. Vamos lá, gente. Eu botei kit de meia. Já tá em promo. Tênis, Fiber Eco Recover também. Shoulder bag pequena. Cara, mochila. Eu fiz um combo assim, ó. Duas camisetas pra treinar. Camiseta team da Fiber. Maravilhosa. Duas sapatilhas. Um bar foot. Mano, tudo que o Rafão trouxe aqui no canal. Mano, vai. Pesquisa. Ah, Rafa. Mas eu só quero sapatilha. Não, beleza. Mas aqui, ó. Se liga só. Total, né. Três conto. Cara, Rafa Nunes 20. Tá maluco, velho. Economia de 600 conto, velho. Tá, agora vamos pra uma realidade que a gente vai pegar dois itens só, tá? Porque o Rafão... Eu vou pegar... Aqui, ó. Já tá até aqui, ó. Rafa Nunes 20 ali no carrinho, ó. Ativado. A moral é que o Rafão, assim, ó. Do fundo do meu coração, eu vou recomendar três itens que eu acho essenciais pra vocês estarem fermentando da Fiber. Primeiro é o tênis Fiber Fly Recover. O nosso querido Fly Recover, mano. Ele acelera a recuperação muscular. Maravilhoso. Muito gostoso. Tá maluco. Terminou teu treininho. Vai com ele. Vai com ele pra academia. Bota a sapatilha training. A sapatilha, o que o Rafão gosta. Inclusive, tá aqui, ó. Mais estabilidade, equilíbrio, amplitude no movimento, fortalecimento da musculatura dos pés e maior, maior propriocepção. Essa palavra o Rafão nunca tinha visto até agora, mano. Tão boa que é. Cara, ainda essa parte aqui, ó. O cano dela é alto, né, gente? Aqui, ó. E você tem aquela maior proteção, né, mano? Simplesmente, ó, pra... Seu tornozelo durante o levantamento de peso, né? Essa partezinha aqui, ela é alta e ela é bem, bem... Tá aquela apertada, aquela compressão gostosa, beleza? O tecido é transpirável. Então, o Rafão usa... Eu gosto de usar sem meia, tá? Mas daí, vai de cada um. E realmente é um treino como se estivesse descalço. Rafão adicionou também o Octo Max Grip, né, mano? E é aqui, ó. Pra pegadinha, ó. Vocês estão vendo aí a imagem, ó. Você tá maluco, mano? É muito gostoso. Fazer barra. Porque, ó. Design é exclusivo do Octo, né? Apresenta ventosas. Pra quem não conhece, tem um boxezinho com fortuna anatômico. Você pega... Como é que eu posso dizer, mano? Tem até uma imagem que representa muito bem isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Ativação muscular cientificamente comprovada. Ou seja, você vai utilizar, né? Não vai forçar tanto a palma da sua mão ao ponto de machucar. Você não conseguir dar o seu máximo. Com o Octo, mano, você vai arregaçar no treino, mano. Inclusive, é barato e tá em promoção, né, mano? Com o cupom do Rafa, então, ó. Delícia. Então, esse é um outro item que o Rafa é que você experimente. Como eu falei pra vocês, usando o cupomzinho editor, bota aí QR Code, bota o negócio na tela. Cupomzinho Rafa Nunes, 20. E você garante aqueles, né, aqueles descontinhos. O produto já tá em promoção, já tá barato. Cara, o Rafa botou aqui, ó. Cara, deu aí, ó. Economia de mais de 100 reais aí pra vocês estarem, inclusive, parcelando também, né? Esses são os três itens principais que o Rafa fala, mano. Mano, experimente esse aqui que você vai se apaixonar por treinar, mano. Sério, você vai gostar de treinar, você vai ver a diferença do seu treino se você já treina. Porque tem gente que fica de meia, fica descalço. Mano, chega a ser feio, tá ligado? Não só o fato de te deixar mais bonito treinando com uma sapatilha, com tênis, pegando o Octo, tá? Fazer uma progressão de carga maior. Mas, cara, fica muito legal. Eu recomendo esses três do fundo do coração, assim, no Rafa, um usa mesmo, tá? Esses três no dia a dia, que são os que eu mais uso agora. Agora, eu estou usando um outro. É um pouquinho, um pouco mais caro. Não vou dizer um pouco mais caro, mas vale a pena, mano. Esse aqui, nossa senhora, gente. Esse aqui eu vou dizer que tá superior, né? Porque ele é uma evolução da sapatilha training, né? O tênis Barfoot Ultra da Fiber. Cara, é sensacional, mano. Sensacional. Eu já amava a sapatilha training. Agora o Barfoot, gente. Se puder, cara, vai, vai. Olha só, ó. Só foi um calça 38 e o 38 ficou perfeito, tá? Então, vamos lá, fazer um upgrade. Eu recomendo do fundo do coração esses quatro itens pra vocês. Pra quem treina. Ah, mas eu não treino leve, mano. Olha pra mim, velho. Treino leve também, tá ligado? Não pego pesadaço. Mas eu, pô, na academia tem aí, né? Há algum tempo. Então, mano. Se puder, esses quatro itens. Ou seleciona um desses quatro itens que vocês não vão estar se arrependendo. Principalmente o Barfoot e a sapatilha, beleza? São simplesmente incríveis pro treino. E se você quer mais um além, né? Um pós-treino. O Tênis Fiber Fly Recover. Que ajuda na circulação, né? A sanguínea aí. A recuperação muscular. Até pra quem trabalha também, né? Dia a dia. Fica muito tempo sentado. Muito tempo de pé. Tênis Fly Recover pra vocês aí. Já falei demais, mano. A Black Fiber tá incrível esse ano. Tá, mano? Eu já vou garantir um presente de Natal aqui. Vou ver mais ou menos aí o tamanho da galera aí. Descobrir. Aproveitar. Lembrando até o final de novembro. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o editor tenha deixado o vídeo mais dinâmico. Porque, mano, o que eu fiquei babando aqui pelos produtos da Fiber é brincadeira, velho. É brincadeira. Fiquei tipo, ah, mano... Até a cor, mano. Na hora de escolher a cor dos negócios, eu fiquei aqui travado, mano. Porque é uma mais bonita que a outra, velho. Eu não sei qual que eu escolho, velho. Eu fiquei travado. O editor teve que cortar, editar. Me xingou, inclusive. Já tô prevendo que ele vai me xingar. Mas, enfim. Vocês que estão aí. Então, o link pra compra tá na descrição. Aproveita o cupomzinho até o final de novembro. É Rafa Nunes 20, mano. Maior promoção do ano. É a Black Fiber, beleza? Aproveita a grande ter os presentes de Natal aí. As faz aniversário em janeiro e fevereiro. Já compra também. Vocês não vão estar se arrependendo. Pode experimentar. Eu recomendo um desses quatro itens que eu falei. Octomax Grip. Barfoolt. Sapatia. E o tênis Fly Recovery. Que é o que o Rafa Nunes, assim, ó. Mano, usa demais. Demais. Mais de um ano usando isso aí. Maravilhoso. Barfoolt se lançou agora em novembro, né? E o Rafa Nunes já tá amando usando direto. Tem que lavar, inclusive. Que era a versão preta. A branca é linda demais. E todo mundo fica me olhando, assim, aquele tênis gostoso. Aquele Barfoolt maravilhoso no pé. Que que é aquilo? Que que é aquilo ali que ele tá usando? Parece confortável. Ele tá treinando muito bem. O pessoal olha, mano. O pessoal olha. Enfim, gente. Espero que vocês tenham saído. Aproveita a Black Fiber. Promoções. Link tá aqui na descrição. Aqui, ó. Rafa Nunes 20. Vai lá. Que pra eu. Eu vou fazer as cumprinhas aqui agora. Então, com licença. E valeu.